Aí, tem muita gente que... Eu tenho um amigo, o Júlio, que cria peixe. Conversa com o peixe. Ele conversa com o peixe. E o pior é quando ele chega perto do aquário, o peixe vai pra perto dele. Como é que é? O peixe vai pra perto dele. É lógico que o peixe quer comer, né? Que acha que vai comer, é. Mas ele acha que vai conversar com ele. Então, Júlio, um abraço pra você, que acha que o peixe vai conversar com você. Olha só esse peixe. Olha que diferente esse peixe. Então, criar peixe exige muita dedicação e conhecimento. Nós vamos falar do Balanço Animal hoje sobre o aquarismo. Existe até um canal que fala só sobre isso, que é muito interessante. A repórter Beatriz Butiano foi conhecer uma empresária que começou a trajetória criando os animais apenas como hobby. E hoje vende espécies pela internet. E tem cada espécie. E ela dá dicas pra quem quer começar. Dá só uma olhada. Há menos de um ano, Melissa abriu uma empresa que vende peixes e ração pela internet. Mas a relação dela com estes animais começou muito cedo, ainda na infância. Quando eu tive 10 anos, meu pai me deu o meu primeiro aquário, que era um aquário de beta. Aí depois, quando eu fiz 12 anos, ele já me deu um aquário um pouquinho maior. Ele já foi me ensinando como é que fazia a troca parcial da água. Aos 15, Melissa deixou o hobby e quando tinha 21, contraiu botulismo, uma doença causada por intoxicação alimentar. Depois de ficar 5 meses em coma, ela voltou a praticar o aquarismo. Aí eu montei meu primeiro aquário, novamente um aquário de químicos e carpas, só pra poder ter um hobby, um lazer, entendeu? Alguma coisa pra me distrair. Ela é uma terapia excelente mesmo. Sem contar que, às vezes, você chega em casa estressada, você chega em casa cansada, mandando todo mundo praquele lugar. Aí você senta aqui na minha sala, eu fico olhando pros meus peixes e eu acabo esquecendo. No apartamento onde mora em Santos, Melissa cria cerca de 8 espécies de peixes. Entre eles, o tailandês Flowerhorn, conhecido por ter esse tipo de coque na cabeça. Pra quem quer ter o primeiro aquário, ela aconselha. Comece devagar. Um aquário de 30 litros, começa criando gups mesmo, criando beta, até pra você aprender a lidar com peixe, aprender a fazer esse TPA direitinho, a manutenção, alimentação. Pra depois aí você vai crescendo, aí você vai trocando de peixe, entendeu? Até chegar nessa evolução maior, que seriam esses aquários de jumbos que eu tenho hoje em dia. A rotina diária inclui cuidados com a alimentação e a troca parcial de água, que deve ser feita uma vez por semana. Além de atenção e carinho com os bichos. Quando a Melissa começou a criar peixes, muitas redes sociais ainda não existiam. Assim como os aplicativos de conversas pelo celular. A empresária penou para aprender como lidar com eles. E hoje faz questão de ajudar quem tem dificuldade. Por dia, ela chega a receber até 15 pedidos de pessoas que têm dúvidas sobre como criar os animais. Faço questão de passar para todo mundo que me procura os meus erros e os meus acertos também. Eu já tive perdas de peixes enormes, entendeu? Eu também já sofri casos de doenças, doenças que também eu própria. Eu tive que procurar ajuda de outros amigos, entendeu? Que já tinham certa mais experiência que eu. E a gente vai ganhando experiência com isso. E a gente vai ganhando experiência com isso.